Olá, meus amigos, com autorização do Hospital Público Silvio Alvides e seguindo os protocolos de higienização, estou fazendo esse rápido vídeo para tranquilizar meus familiares e amigos, enfim, a todos que se uniram em orações e mensagens de carinho pela minha recuperação, dizendo que estou bem, graças a Deus, é uma equipe de profissionais dedicado que compõe o quadro clínico desse Hospital Público aqui em Colatino. Tenho consciência que passei por procedimento arriscado, inclusive foi extinto um pedaço do meu intestino e muito complexo, mas graças a essa corrente de fé e conhecimento médico, tudo está dando certo e se Deus quiser, em breve, estarei totalmente recuperado. Foi, está sendo difícil, foi um grande susto para mim, mas como dizia minha saudosa mãe, mais ou menos não quebra fácil, né? Muito obrigado a todos pelo carinho e peço que continuem olhando por nós. Obrigado. 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 Obrigado.